Fazer um Azinho, meu duelo, o mítico couturigão. Eu sou ruim, pai. Não, mas tem que ter. Você faz o beatbox? Eu faço, vai. Então vai. Vai. Assim? Vai. Por favor. Não, pode ser de rap, é melhor pra mim. De rap? É que eu sou rapper, né, mano? Começa. Vai, cara. Não, vou pôr no YouTube, hein? Não, não põe, não. No YouTube vai derrubar nosso vídeo, viado. Não? Tô rindo a você contra o... Não, eu contra você. Não, é vocês dois, velho. Eu sou convidado. Pum. Aham. Pum. Yeah, yeah. Cara, meu beat é muito ruim, viado. Continua, cara. Pra mim tá ótimo. Pum. Eu não sei fazer. Vai. Pum. Aham. Pum. Yeah. Se liga no que eu falo. Eu falo para tu. Aí bola de cebo. Vai tomar no cu. Caralho, é uma só? Só uma. Vai. Continua. Pum. Tchic. Tchic. Pum. Esse beat tá foda. Eu não sei fazer beat. Pra mim tá bom, velho. Pra mim tá bom. Tá bom. Ele que tá reclamando, tá muito bom. Tá bom. Tchic. Tchic. Yeah. Pum. 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 É muito roubado, velho. O que eu fazer do funk? Vai, vai. Vai, vai. Mas tem que vir no funk. Ah. Tchic. 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 Ele que come você Isso não faz mal Quem disse que eu não gosto? Eu não sei, mano Só falo aqui as coisas que vem na minha cabeça Você é bom de rima assim, mano? Oi? Depende do nível de loucura Quando eu tô bêbado, eu sou bom Ou eu acho que eu sou bom quando eu tô bêbado Não, mas tem vezes que nós ficamos na maior resenha Quando o trombo rio, eu honraria os moleques tudo assim Você é louco, nós ficamos na resenha Você é louco, nós esquecemos de fazer a música Vai ficar quatro horas, mano Não, esse dia eu fui no estúdio com o Kian Os caras ficam cinco horas Eu falei, meu Deus, vou chegar em casa Minha mulher aí me esperando Cadê a guia, amor? Não tem Ah é, você falou que os caras ficam pá e você querendo trampar Não, não foi assim também, meu O cara falou como assim Ah, você ficou puto e os caras Você falou que não saiu o bagulho, cara Não, fizemos um refrão Ave Maria 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 Ave Maria